Fala galera do Youtube, mais um vídeo no AI Sejam todos bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou baixar o navegador no meu GPS E vou aproveitar para fazer um vídeo para vocês aí Espero que vocês gostem do vídeo E vamos lá, segue o vídeo aí Então é isso aí galera Vamos lá baixar os mapas Para você baixar os arquivos você vai precisar aqui do torrent E você vai precisar acessar aqui um site Chamado o atual GPS É esse aqui, eu já estou logado no site Você só vai conseguir aí as opções de download Se você fizer o registro Vai estar a opção aqui em cima Vou sair aqui do meu perfil para você ver como funciona Você vai se registrar aqui Voltando aqui, já no meu perfil Vamos partir da suposição que você não tem aí o navegador Você vai clicar aqui Download de navegador GPS Aí aqui você vai ter a opção de baixar o navegador que você usa Eu uso o Igo Primo O Igo Primo, seja lá como você queira chamar Gosto desse navegador Por causa das opções que a gente tem de colocar o tamanho do caminhão A altura e a largura Inclusive a velocidade que a gente anda Que são esses dois navegadores aqui Eu vou baixar o Igo Primo Entre esses dois Eu vou baixar esse Igo Primo Troque Só clicar Você vai ser direcionado para essa tela É interessante que você leia com atenção Porque lendo com atenção Você vai observar que aqui Esse navegador Ele usa dois mapas Mas os dois mapas São de 2016 E lendo aqui mais para baixo Você vai baixar exatamente De acordo com a sua resolução de tela De 4,3 e 5 polegadas Que é a resolução 480 por 272 Mas aqui embaixo Vai te dar a senha Essa senha aqui É porque esse arquivo foi compactado E foi colocado uma senha Se você não tiver essa senha Ele vai descompactar Mas não vai ter acesso a todos os arquivos Resumindo Não vai adiantar de nada Sem essa senha Aqui ele já te dá algumas dicas Como é que você vai fazer o procedimento E mais aqui embaixo Tem a resolução Para 7 polegadas Que é 800 por 480 Também tem a senha Para você usar na hora de descompactar E é interessante você ler os comentários Porque muitas vezes Você pode se deparar com um problema Que outro colega já se deparou E a resposta está aqui Nos comentários Então vamos lá Baixar aqui o navegador Se você já tem o navegador Então você só vai precisar Baixar aí os mapas atualizados E eu vou fazer isso Logo na sequência Então vamos lá Cliquei em download Vou clicar em download Esse download aqui Ele não precisa do torrent Ele já baixa direto pelo navegador Esse aqui é o arquivo Já está baixando aqui 12 minutos E vamos para frente Agora vamos atualizar os mapas Subir aqui Clicar em início E mais embaixo aqui Você vai achar Atualização de mapas Você vai clicar Você vai baixar os mapas De acordo com o navegador Que você baixou A gente baixou O Igo Primo Truque Então os mapas Vão estar aqui Aqui já está disponível O mapa 2019 E aqui mais embaixo Também já tem O outro 2019 Então eu vou precisar Baixar esses dois mapas Vou clicar primeiro nesse E aí chegando nessa página Você tem aí a opção De estar atualizando os mapas Se você clicar aqui nessa Content Você vai saber exatamente O que que vai Estar nessa Nessa pasta O link Para esses arquivos aqui Vai estar aqui no link Beleza Clicando aqui Mais para baixo Tem outra pasta Content Que tem mais arquivo Nela E o link Está aqui É só copiar E colar No navegador Copio Ctrl C Abre lá uma página Ctrl V Aperto o Enter Já vai Pedir para você Abrir o torrent Vai carregar os arquivos Aí são todos Os arquivos Que estavam lá Naquele Local lá Você dá um ok Já começa Fazer download Do arquivo Dois dias E quatro horas Pense Calcula Vamos lá Ainda bem que eu já tenho Esse arquivo aí É Voltando lá Para a página Aqui embaixo Tem mais link Vamos ver O que é isso É Que tem duas opções De link É Parte 1 E parte 2 Provavelmente É aqueles Mesmo arquivo Que eu Baixei no Torrent Mas Se você não tem O Torrent Vamos baixar Por aqui também Clicou em download Fecha aqui Clica aqui De novo Até aparecer Essa página Aqui Se você clicar Aqui em download Rápido É cobrado Então você vai lá No lento Mesmo E então você Pega e Clica aqui Em Continue Download Aí você tem que esperar Aí os 60 segundos Se fechar Para você conseguir Baixar aí O Parte 1 Pronto Só clicar aqui Iniciar download Beleza Vamos voltar Para Cá Baixar a parte 2 Você clica Geralmente o primeiro Clique Ele vai Direcionar Para Essa página Aqui Em cima Está vendo Aqui Está direcionando Para outra página Geralmente o primeiro Clique Ele te direciona Para essa página Só fecha ela E clica E clica de novo Aqui Está 2 Clique Rápido E ele vem Aqui para Essa Parte Se você clicar Em download Rápido O que acontece Não aparece Aquela opção De iniciar Download Aqui Isso aqui Tudo é Cobrado Tudo tem Que pagar Então vamos voltar E clicar Aqui em download Lento Observe Que já apareceu Aqui Continuar Download Você clica Aqui E vai esperar Os 60 segundos De novo Depois de 60 segundos Vamos clicar Em iniciar download Aqui está falando Que eu excedi O horário Ou seja Eu baixei O primeiro arquivo E logo em seguida Já quis baixar Um outro Por isso Deu esse erro Aqui Provavelmente Se eu esperar Mais um tempo Eu vou conseguir Fazer o segundo Download Beleza? Só que eu não Vou baixar Agora Porque eu já Tenho Vou sair Fechando Esse trem Tudo Pronto Enquanto Baixa Lá o Erê A gente vai Voltar Lá nos mapas E vamos Baixar Também O TomTom Aqui o primeiro TomTom 2019 Clica nele Leia Leia Também O que Vai baixar Aqui O arquivo Que acompanha Inclusive A global E a licença O link É o link É esse aqui É o código Você vai Copiar Ctrl C Vai abrir Nova página No navegador Ctrl V E apertar o enter Já vai te pedir Para abrir o torrent Você vai lá E clica E abre o torrent Aqui no torrent Está dizendo Que eu já tenho Esse arquivo Adicionado A minha lista É porque Eu já baixei O arquivo Antes de fazer o vídeo Beleza Então vamos lá Para a continuação O que eu precisava Aqui do Do site Eu já consegui Que era O navegador E também Os mapas O navegador Que baixei aqui E os mapas Que baixei aqui Essa atualização De alertas E radares Eu faço Em outro Site Nesse site Aqui Mapa radar Exportar pontos De alerta Aqui Clique em avançar Mais uma vez Você escolhe Os pontos de alerta De acordo Com o GPS Que você baixou No nosso caso Foi o Igo Ou Igo E aqui te pergunta Se é o Igo 8 primo Aliás Se é o Igo 8 Igo amigo Ou se é o primo Clica no primo Seleciona o primo E aqui E aqui tem todos Todos os pontos De alerta Lombadas Pedágio Polícia Rodoviária Enfim Clica aqui Em eu li E aceita Os termos De uso E clica Em exportar Gerou um arquivo Mapa radar Então vamos fechar Então vamos fechar Aqui o navegador E vamos lá Em download Bem na pasta Downloads Eu vou lá E pego todos os arquivos Que eu baixei Aqui o navegador Mapa Elei 2019 Tom Tom Mapa Tom Tom 2019 Esse aqui ele já baixou Descompactado E vou pegar aí Os pontos de alerta Que é o mapa Ponto TXT Vou copiar tudo E vou colocar Numa pastinha Aqui na área de trabalho Vou selecionar Os dois arquivos Zipados E vou descompactar Extrair cada arquivo Para pastas separadas Aqui vai pedir Aquela senha Que está lá no site Essa senha aqui Só Ctrl C Volto e coloco aqui Dá um ok Então beleza Depois de ter descompactado Vamos começar aqui Pelo navegador Para abrir aqui O que você vai fazer Você vai pegar ele Você vai vir aqui Em pasta content Deixa eu minimizar aqui Para ficar melhor Marquei bonitinho Vou abrir aqui novamente Os arquivos Que eu descompactei Dar uma organizada aqui O que você vai atualizar Está basicamente Aqui nessa pasta content Você vai clicar aqui Em content Você vai vir aqui Mapas Abrir a pasta mapas E eu vou apagar Todos os mapas Ctrl A E delete Apagou Vou vir aqui nos arquivos Que a gente acabou de baixar E vou passar Para o GPS Pasta mapa Esses mapas aqui Esses arquivos aqui Vou selecionar Arquivo com extensão FBL Arquivo com extensão FBA Arquivo com extensão FDA Vou clicar E vou arrastar para cá Movendo dessa forma Interessante Porque Não vai ficar Nenhum arquivo aqui Se ficou algum arquivo aqui É porque você esqueceu algum Vamos clicar de novo Em content Ou na setinha subir Que dá na mesma E agora eu vou Pegar esse arquivo aqui Extensão PH A extensão É exatamente Isso aqui Que ficou sem selecionar Depois do ponto Beleza Essa extensão PH Eu vou botar ela aqui Nessa pasta FONEMA Clicar Clicar Que não tem nada Vou clicar aqui E arrastar para cá Clica na setinha De novo Para subir Agora eu vou abrir Essa pasta POI Tem Arquivos aqui Vou clicar E vou deletar Todos E todos os arquivos Com extensão POI Eu vou colocar Nessa pasta Na pasta POI Clica o contra E vai clicando Nos arquivos Que você quer Arrastar para cá Clicou Arrastou Pronto Sobrou Esse arquivo Com extensão LYC Aonde você vai Colocar ele Você vai voltar Vai sair da pasta Content E vai clicar Aqui em licença Clicou aqui Você pode observar Que nessa pasta Aqui A extensão LYC Você vai pegar Essa Licença aqui E vai arrastar para cá Depois de ter colado Você vai voltar Para cá E na pasta Mapa Vai estar faltando Agora Os mapas Tom Tom Vai voltar Vai voltar aqui na pasta Que você Separou tudinho E vai clicar Em Tom Tom Você vai achar O arquivo POI Tem um arquivo POI Você Seleciona ele E vai aqui No seu navegador Lembrando Que aqui Lembrando Que aqui É o navegador GPS E essa Aqui é a pasta Com arquivos Atualizados Vou aqui Em POI Vou pegar Aqui o POI Do arquivo Tom Tom Vou arrastar Para cá Voltar aqui Para cima Vou abrir A pasta Mapa E vou aqui No navegador Na pasta Mapa Vou selecionar Todos esses Arquivos Vou arrastar Para cá Voltar aqui Para cima Um pouquinho Voltar aqui Para cima Também Vou lá Em licença Clicar em licença Vou voltar Aqui para cima Procurar Licença Pegar Esse aqui Vou arrastar Para cá Volto Aqui para cima Global Essa global Aqui Que é uma Global Mais atualizada 2019 Vou voltar Aqui Vou em mapa Vou em content Global Esse arquivo Global Você não precisa Descompactar Ele Essa aqui É 2016 Essa aqui É 2019 Então vou pegar Essa global Vou deletar Ela daí Selecionar Delete Pegar Esse aqui Vou arrastar Para cá Beleza Vou aqui Nas pastas E Já fiz Toda a atualização Então Esse mapa Então Esse navegador Aqui Está todo Atualizado Com os mapas Aí 2019 Beleza Quando você for Quando você for Clicar Lá na escolha De mapas Ele ainda vai Aparecer Que o mapa É 2015 Mas isso É muito Simples De se resolver Só vem aqui Tem um arquivo E você TNT Você vai clicar Nele Ele vai Abrir Você vai Descer Até chegar Aqui Isso aqui Era os arquivos Do mapa Da atualização Anterior Você vai colocar Esse arquivo De acordo Com os mapas Novos Isso vai servir Para você Saber Qual ano Você atualizou Os seus mapas Se você não quiser Colocar Também não precisa Então nós vamos Colocar De acordo Com o que Está aqui Esse mapa Aqui 2015 Você atualizou Ele aqui Ele é 2019 Extensão Q2 Positivo Só clique aqui E bota o 9 Isso aqui Não vai interferir Nada A única coisa É que você Vai saber Que tipo De mapa É Exatamente Quando você For mudar De um mapa Para o outro Correto A extensão Numeral É do Mapa Tom Tom Então Eu vou Voltar Lá no mapa Para eu Saber Tom Tom É o 2019 Ponto Zero Seis Aqui Está 2015 Ponto Nove Então Vou Por 2019 Zero Seis Zero Seis Aqui Arquivo Salvar Pronto Feito Isso O seu Navegador Está Atualizado Que é Dessa Pasta Aqui Está Tudo Atualizado Pronto Depois De ter Atualizado Os mapas Ter mexido No Arquivo Seis Agora Está faltando A gente Atualizar Os pontos De alertas Vamos Lá De novo Pasta Content E Vamos Clicar Aqui Na Pasta Speedcam Ou Speedcam Aqui Tem O arquivo Mapa Radar Ponto Txt Na Na Realidade Esse Arquivo Era Para Ter Sido Renomeado Não Foi Vamos Apagar Ele E Vamos Apagar Também Esse Speedcam .txt Vou Minimizar Aqui De novo Abri Aqui Novamente A pasta Que eu Guardei Os Arquivos Vou Pegar Esse Mapa Radar Que eu Baixei Naquele Site Lá Do Mapa Radar Vou Renomear Ele Vou Colocar Com o Nome Daquele Mesmo Arquivo Que eu Deletei Ainda Pou Renomei Vou Pegar Ele Aqui E Vou Arrastar Para Dentro Da Pasta Speedcam Aqui Dentro De pasta Contente Speedcam Beleza Feito Isso Só Passar Para Cartão De Memória E Colocar No GPS E Configurar O Caminho De Navega São Esse Aqui É Meu Cartão De Memória Eu Vou Formatar Ele Eu Também Quero Renomear Eu Colocar Ele Botar GPS Isso Aqui Não Há Necessidade De Você Renomear Eu Estou Renomeando Só Para Depois Eu Não Formatar Esse Cartão Acidental Mente Perder Aí O Meu Arquivo GPS E Fecho Pronto Já Tá Aqui O Nome GPS Eu Vou Passar Aquele Arquivo Daqui Para Cá Vou Abrir O Cartão Arrasto Para Então É Isso É Galera Foi Um Vídeo Relativamente Simples Atualização Do GPS Espero Que vocês Tenham Gostado Do Vídeo E Para Todos Um Grande Abraço Não Não Esqueça De Deixar O Seu Joinho Beleza Clique No Gostei Quem Não For Inscrito Se Inscreva No Canal Beleza Obrigado Tudo De Bom Para Vocês Lthat L L experiences